Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a parte 16 da história da Maia e do Raji, da novela Caminho das Índias. Espero muito que vocês gostem. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. Olha, esse avião não está vindo do Brasil? Quê? De... 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 Ele ficou com tanta saudade de sua, meu sogro. Ah... De novo, voltou. Marido, marido. Ah, é? Raji estava no aeroporto. Ah! Vou me... O que ele é? Com certeza. É... Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu fui me entender com a filha. O Raji está ansioso para saber o que o pai dele foi fazer lá no Brasil, não é para menos, afinal de contas, o Raji já terminou com a Duda, já faz algum tempo antes do casamento dele, ele não teve mais nada com ela, e para ele fica super chato o pai dele procurar a Duda tanto tempo depois, isso significa que alguma coisa aconteceu. Meu neto Raji, pensei que Raji podia estar escondendo um filho fora do casamento, só eu podia ter um neto lá no Brasil, do outro lado do mundo, e não ia saber disso, procurei firanga estrangeira, falei com ela, eu precisava saber, e porque não me disse, eu não queria magoar Maia, queria proteger vocês dois, então o senhor esteve com a Duda, você não é o pai dessa criança, o Raji já sabia que a Duda tinha tido um filho, porque ele esteve lá no Brasil agora há pouco tempo com a Maia, inclusive ele viu a Duda empurrando um carrinho com uma criança, mas junto com o atual esposo dela, e ele sempre pensou que essa criança fosse filho do marido dela, o do Lucas, inclusive até agora ele está pensando nisso, só quem tem certeza que esse filho realmente é do Raji, é a Maia. Você viu o que você fez, Maia? O que o seu marido fez? Você não perde uma oportunidade de dar o bote em nós dois? Ah, isso não. O sogro só descobriu porque você falou, porque você apontou o meu marido. Já, já viu o primeiro chamoscado na roupa dele? Não, toque em mim! Diga que são os pão sujos de cima de mim! O que é isso? Olha o que elas fizeram! Ela avançou em mim! Eu não tive culpa! Estão acabando com a minha cozenha! Eu não quero escutar mais nada. As duas fazendo as balas. Já, já! Estou mandando sua mamadinha embora, está viva. E para variar, quem começou essa briga foi a Súria. Acontece que hoje elas pegaram o Opashen, numa hora imprópria, ele estava muito nervoso, porque o filho dele, o marido da Súria, ele tinha aprontado e ele estava lá resolvendo algumas coisas com a polícia, quando de repente escutou essas duas aí brigando dentro da cozinha, e acabou expulsando as duas de casa, mandando as duas de volta para a casa delas. Maia? Eu disse a você que Súria acabava conseguindo que me mandasse embora. Ela queria continuar sendo a única nora desta casa. Maia, você quer que ajude você? Nem, Durka. Eu quero que você pegue as minhas joias, por favor. Cuidado com ela, mãe. Ela está sempre cochichando com a Súria. Ela não é nossa amiga. Tchau, Ló. Maia! Me ajude com a mala de miragem, por favor. Mala de miragem? Meu filho não se separa de mim, Durka. Mas o filho nunca fica com a mãe, mãe. Mas o meu vai ficar, Durka. E desse costume nem eu sabia, que não pode lá na Índia as mulheres levarem os seus filhos quando elas são mandadas de volta para casa, os filhos ficam na família do marido. O filho pertence ao marido e a família do marido. Está tudo aqui, mãe. Peraí. Espere. Ainda falta essa mantinha, Durka. Valdi disse que as duas vão ser devolvidas, Raja. Ah, é bagunça. E quando foi isso? Foi agora mesmo. Eu não posso deixar isso acontecer. Não errei nisso, não. Quantas vezes eu disse que um dia o sogro de vocês ia tomar uma atitude, mas... O que é isso? É a mala de miragem. Como a mala de miragem? A mulher separada, ela só leva as joias que ela trouxe da sua casa, mas nada. Isso? O que ela trouxe de casa? Larga, meu marido. Larga, bagundice. Maia! Mas olha o que ela está fazendo. Ela não quer entregar o nosso miragem. Os filhos não são da mãe. Os filhos pertencem ao pai, a família do pai. Marido! Marido! A Maia telefonou a sogra. Ela está sendo devolvida. Mas por que? Tudo aconteceu porque o sogro voltou de viagem. Badi foi aos Emirados Árabes, Raja. Não foi para fazer negócios. Mano, que ele... Mas se Badi não foi aos Emirados Árabes, então para onde ele foi? E é claro que a mãe da Maia já está pensando pior, porque ela conhece a verdadeira história da Maia e do Niraj. E ela desconfia que o Opachi, se ele não foi para onde ele disse que tinha ido fazer negócios, que ele deve ter ido ao Brasil e deve ter descoberto tudo o que aconteceu com a Maia. Norte Shiva, protege a minha Maia. Ele é meu. É só meu. Eu sou pequena. Caramba, ele não tem pai. É, Babá. Maldi, por favor, eu lhe peço. Não faça isso. Se fizer isso, estará castigando a mim, não a ela, Maldi. Sogra, estou pronto. Por que fazer malas para serem devolvidas ao templo, onde vocês vão aprender de novo as suas obrigações? Gente, o Opachi, ele disse que ia mandar as duas noras embora, mas ele não disse embora para onde. Na verdade, ele se consultou com o sacerdote, porque se arrependeu de ter dito para as noras que elas iam ser devolvidas. Mas, como a palavra de Opachi é uma só, como ele diz, ele não podia voltar atrás. E o sacerdote disse para ele que, então, ele inventasse alguma coisa, que ia mandar elas para algum lugar, só que ele não disse aonde, e mandasse elas para o templo, para ver se elas aprendem a se comportar direito. Eu só quis dizer que não posso ficar sem meu filho. É o modo como você falou. Falou como se Mirage não tivesse um pai, como se ele tivesse nascido só de você. Eu é que estava me sentindo excluída, marido. Como se os deuses tivessem jogado Mirage aqui dentro da casa de vocês. Como se não tivesse crescido de mim como ele cresceu. Só não gostei do modo como falou, só isso. Desculpe. Não suportei a ideia de ser expulsa dessa casa por causa das armações de Surya. Mãe! 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 Acabou de acordar. Tão bonito, mãe! Tiquei. Mamadinha. Era um recado para mim. Ele vai contar tudo. Se meu sogro não tivesse inventado essa história de filho fora do casamento, ele achou que o Barroã estivesse fazendo confusão. Depois que o Barroã mandou aquelas fotos da Duda com o filho dela, a Maia ficou com mais medo de que o Raja descobrisse que o filho da Duda é filho dele também e que ele voltasse para o Brasil atrás da Duda. O Raja só não acredita que o filho é dele porque ele acha que o Barroã se confundiu com a história do filho fora do casamento. Porque até hoje o Raja está pensando que o filho fora do casamento é do pai dele. A senhora não imagina o tormento que eu vivo. Se eu pudesse mudar tudo o que fiz, mas eu não posso. Não importa como seu sogro conseguiu aquele documento, mas ele conseguiu. O menino não é filho de Raja. Mãe, mamadinha. Se meu marido ficar sabendo que o filho é dele, ele vai procurar por ela. Ela larga esse marido novo, tudo, e volta para ele. Mãe, mamadinha. Namastê. Namastê, sogra. Eu estava contando a mamadinha como o Niraj está crescendo depressa, Are. É verdade. Não demora também, chega o tempo de entregarmos ele ao guru para começar os ensinamentos. Eu não vou entregar a Niraj tão cedo. Eu quero que ele vá à escola primeiro. Hoje os tempos são outros. Você acreditou mesmo naquele documento que o meu sogro trouxe? A Súria é a verdadeira narja dessa casa e ela já está destilando o veneno dela contra a Maya, dizendo que aquele documento é falso. A Maya sabe que é falso porque sabe que o filho da Duda é realmente filha do Raj. Só que a Súria está sempre tentando pegar uma coisinha aqui e outra ali. Na verdade, ela quer descobrir realmente se o filho é do Raj para ir correndo contar para ele. Quem pode não acreditar? Raj. O que é um documento perto de um exame de DNA? E quem vai pedir um exame de DNA? Você, Súria? Deva. O que foi? Eu recebi uma mensagem de Barroã. Ele quer saber se você está confirmando o encontro que marcou com ele. Estou confirmando, sim. É como entrar dentro do cesto da narja dizendo que quer se proteger dela. Deva. A pessoa que mais me ameaça no mundo é Barroã. Se eu não tiver que ter medo dele, eu não tenho medo nem do filho da firanga estrangeira. Bom, isso é verdade. Sua Maya tem toda razão. Porque o Barroã é a única pessoa que nesse momento pode acabar com o casamento dela e do Raj. Não só com o casamento, mas com a vida dela e da família dela. Porque a mãe dela também participou de tudo desde o começo. E ajudou ela a inventar várias coisas e mentiras para a família do Raj. Só tem foto da moça com filho, sem filho. O que você está querendo, hein? Eu queria bombardear o Raj com as fotografias dela, isso. Chega de fazer ameaça. Bota para fora tudo o que eu sei, ué. Essa história aí do filho do Raj, do meu caso com a Maya, é tudo. Um convite para a Rajananda. Shivani Mudaliar. Não é ela que está namorando aquele Dalit, filho de Shankar? O Dalit está sempre querendo estar perto do seu marido. A Nensuria vai descobrir tudo assim. Sogra, quantas pessoas mandam convites para as festas que dão é porque são amigas? A filha de Bharat Mudaliar mandou um convite para Raj e Maya irem à festa que eles vão dar agora no Rajastão. É aquele Dalit, namorado da filha dele, que quer Raj e Maya na festa. A Surya é mesmo muito argilosa e é muito fora do normal a inteligência dela. Porque ela consegue montar as peças desse quebra-cabeça. É só ela ler uma coisa aqui, ver umas fotinhos ali e ela já sabe de toda a história. Eu acho que é até mesmo mais que o autor da novela. Porque só por esse convite que o Barroã mandou para a festa e porque tinha o nome da Maya no convite, ela já acha que agora tem alguma coisa entre o Barroã e a Maya. Surya! Não se escreve o nome da esposa também no convite, não é? E é a segunda vez que o Dalit escreve. O que você quer? Você está querendo inventar um problema onde ainda não existe nenhum? Maia. A Maya me falou... Me falou do convite. Isso é coisa do Dalit. Deco, veja. O seu nome está no convite. Maia, você já tinha visto esse Dalit antes. Olha, marido. Por que você diz isso? É a segunda vez que ele manda um convite. O primeiro foi na inauguração daquele restaurante. Acontece que aí na Índia não é normal que se mande o nome da esposa no convite. Mesmo que se queira que o marido leve a esposa para alguma festa, não se coloca o nome dela. Então, só se o Barroã tivesse muita intimidade ou como a Maya vai dizer para o Raj que ele quer provocar ele. Que é por isso que fica colocando o nome dela em tudo. Porque sabe que vai tirar o Raj do sério. O convite da inauguração do meu restaurante. Quero que você venha. Venha com a sua esposa. Você deixa que ele perceba onde ele lhe atinge mais? E onde ele sempre vai insistir? Agora ele vai sempre tocar no nome da sua esposa? Para fazer você ficar louco de raiva? Para você... Esse Dalit vai trazer a desamonia para nós, marido. Por que você tem que trabalhar na mesma empresa que ele? Acabe com isso, marido, por mim. Por nós. Dalit, não pense mais nisso. Em mim. Juízo, hein, Barroã? Não vai se enrolar demais com essa história da Maya lá na Índia, hein? Fica tranquilo. Ah, é pequeno Cristo. Ah, é pequeno Cristo. Maya, ele está muito parecido com você. Não está, não. É parecido com o Raj. Você me espera? Fiquei. Eu espero. Maya, o Dalit voltou. Fiquei, mamãe. E como o Barroã tinha prometido, ele ia voltar para a Índia, até mesmo porque algumas pessoas da Kadori também estão na Índia para se reunir numa festa que vai ser dada, que na verdade não é o Barroã que está dando a festa, mas atual, o namorado dele, que é uma pessoa de família muito importante aí na Índia. Por isso, ele fez questão de mandar o convite para a Maya e para o Raj. E agora a mãe da Maya, com toda certeza, está muito preocupada, porque sabe que ele está de volta. Eu tenho feito tantas coisas erradas para ajudar você. Barroã, você está muito distante daquilo que eu lhe ensinei. Muito distante. Quem mais foi convidado para essa festa? O Ananda vai, não vai? Se bem conheço você, você convenceu essa moça para me dar-os. Ali, meu pequeno Krishna, vamos trocar? Sou eu, eu cheguei. Eu espero você no sábado, no mesmo lugar de sempre. Isso é verdade. Desde que a Maya se casou com o Raj, o Barroã não tem feito outra coisa a não ser que ele atingiu o Raj, mesmo o Raj não tendo culpa do que aconteceu entre eles, porque ele nem sequer sonha que a Maya teve alguma coisa com ele. Mas tudo o que ele faz é com a intenção de atingir a Maya e o Raj. Isso está me cheirando a uma bela dor de cotovelo por a Maya não ter ficado com ele. A Kiara quer que eu pegue um casaquinho para o Tony. O que foi, Duda? Por que você falou para o meu pai que eu não sou o pai do Tony? O que esse cara quer? Eu também não estou entendendo nada, Lucas. Por que eu saiba, o Raj não sabe da existência do Tony. Estão vindo daquele mesmo telefone. Súria! Mandei, sim. Mandei. E a Súria volta a atacar com aquela história de mensagens, o que está destruindo não só o casamento da Maya e do Raj, mas como também vai acabar minando a relação da Duda com o Lucas, porque ninguém está entendendo o que está acontecendo, porque nem a Maya nem o Raj estão mandando essas mensagens. E agora a Duda, que está lá no Brasil sem entender, porque a Maya já tinha dito para ela que não mandou mensagem nenhuma para ela e que o Raj nem sequer sabe da existência desse filho. Lorto Ganesha protege a minha família de baú. Meu namoro terminou por quê? Ela não quis me esperar. Não, eu viajei para os Estados Unidos para abrir a minha firma. Entendi que ela me esperasse um ano. Logo, logo, estava casada com o Raj não. O que culpa o Raj não tem disso? Você está sempre querendo pisar um pouco mais nele? Só pode ser porque não esqueceu, moço. Tudo bem? O que você está esperando que aconteça, Súria? Estou querendo ser sua amiga. Ah! Que bom que você chegou. Nossa, que festa incrível. Você está pronta? Estou quase. Meu coração diz que é melhor ficarmos em casa. Não vai ser uma noite fácil. E olha que o Raj está dizendo isso sem conhecer a missa um terço, né, gente? Porque ele não sabe, nem passa pela cabeça dele, que a Maia realmente conhece o Barroã. E não só conhece, né, gente? Porque ele é o pai do filho dela. Acontece que para ela, sim, essa noite vai ser um tormento, porque ela sabe muito bem que o Barroã não sai da volta dela, e muito menos do Raj. E ele está louco para jogar tudo no ventilador e contar o que aconteceu entre eles. Mãe, você acha realmente que ele está parecido comigo? Tique, vamos, vamos. Eu vou terminar de me arrumar, senão nós chegamos nessa festa. É ela? É ela. Sejam bem-vindos. Vocês trabalham na mesma empresa, não é? E você, Maia? Conhece o Barroã? Meu nome? E a Chivane, que entrou nessa história há pouco tempo e já está apaixonada pelo Barroã e morrendo de ciúmes da Maia. Apesar de que ela só soube da história do Barroã e da Maia recentemente, porque o Barroã contou tudo para ela. E agora vai ser outra pedra no sapato da Maia. Vocês estão casados há quanto tempo, Maia? Estamos casados há pouco mais de uma. Tique. Não se esqueça do nosso encontro. Esqueça. Esqueça. Não falte. Será que o Barroã do Aliar sabe que ele é um Dalit? Parei na vida, por que não vamos embora? Não vá ao mercado, Maia. Não vá a lugar nenhum. Se eu precisar, eu mando chamar você. O Raj está falando isso porque sabe que o Barroã está aí na cidade e faria qualquer coisa para atingir ele. Inclusive se aproximar da Maia e fazer alguma coisa contra ela. Maia, você está com medo. Estou. Diga, estou. Maia. Amanhã, Maia, quando o sol se levantar. Diga, diga de uma vez tudo o que você tem para me dizer e me esqueça, Barroã. Na verdade, o que o Barroã quer é a Maia de volta, por isso ele marcou esse encontro no mesmo lugar em que eles se encontravam quando a Maia ainda não era casada com o Raj e eles eram apaixonados. Eu acho que ele pensa que marcando o encontro aí, a Maia vai se lembrar de tudo e vai querer voltar a ficar com ele. Você é mesmo capaz de me sacrificar ao seu orgulho, não é? Ali é baguandei, Maia. Eu acreditei tanto que você me esperava. Eu esperei. Casada. Você só pensou em você, você não pensou em mim. Se eu levo você comigo agora, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer quando chegar lá. Você crê? Você nunca me ouviu de verdade. Você não sabe o que diz, Maia. Eu sou no dinheiro. Você sabia que nós íamos nos perder um do outro se você me deixasse ir embora. Não me deixe de ir. Você não tem o direito de voltar aqui e estragar o que eu ainda consegui construir para mim depois de tudo que você fez. Me deixe viver. Não me sufoque mais. Por que você se casou? Responda. Ninguém descobriu, nunca. Aí eu não ia conseguir esconder. Esconder o quê? Na verdade, o Barroa, ele nunca voltou e procurou a Maia quando ela escreveu para ele porque ela não tinha contado naquela carta que ela estava grávida. Eu não sei o que ele faria naquele momento porque a gente nunca vai saber, né, gente, se ele ia voltar ou se ele não ia voltar. Mas o que a gente sabe é que o Barroa realmente nunca entendeu o porquê que a Maia se casou tão rápido. Ele não sabia que ela estava grávida. Se a Maia estava com medo do Barroa antes, imagina agora que ele está com essa dúvida de que pode ser o pai do filho dela. Agora mesmo que ele vai querer tirar essa história limpo. E eu não sei o que ele vai querer fazer se descobrir que esse filho é dele. Obrigado. Obrigado. E aí